Música Música Rapaz, aí vai aparecendo assim no momento que você está fazendo, né? É, eu estou fazendo uma releitura de um próprio trabalho que eu já fiz. Entendi como é que é. Mas o que você imaginar, eu já fiz. E eu faço também um trio. Se você quiser um diferente agora, a gente faz agora. Você como é que é? Música Música Olha, bonitos palmeiras, porteiros aí, eu não vi isso. Música 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 Aí ele seca depois que você aplica o verniz, né? Isso, eu tenho o verniz aqui também. Ele vai dentro da caixinha com a tampinha. É, né? E já vem com um ganchinho para pendurar. Olha, eu achou de bola, cara. Dá para escrever alguma coisa, dois nomes, uma frase. Tudo bom. Uma data, um versículo. Música Já está quase pronto, né? Já está pronto. Está pronto já, velho? Já, terminou. Deixa eu fazer um quadro nele, viu? Estou show de bola, velho. Beleza. Música